A importância, essa influência dos pais na vida dos filhos, que vai refletir na adolescência, na fase adulta também. A influência dos pais, assim, é super importante e é a primordial. Ela é o primeiro contato que essa criança e esse adolescente têm ali com valores. Então, e eu sempre falo aqui, a criança não ouve, ela vê. Então, o modelo e a referência de pais, a criança está o tempo inteiro observando, observando os comportamentos. E é ali que ela vai aprendendo, aprendendo também, quer dizer, similando, internalizando aquilo ali. E isso, mais tarde, é que vai ajudá-la exatamente a fazer as boas escolhas da vida dela. E é interessante notar o seguinte, o modelo paterno e materno, ele é o modelo para se seguir, mas também o modelo para não se seguir. A criança vai perceber aquilo que é bom ela editar, reeditar e aquilo que não convém ela reeditar. Inclusive, é isso que gera alguns conflitos familiares, né? Porque, principalmente na adolescência, quando esses valores são confrontados, a criança vai perceber, o adolescente vai perceber, peraí, esse caminho eu não quero tomar. Aí começam os conflitos. Quando ele escolhe, escolhe, tomar esse mesmo caminho de, replicando ali, comportamentos socialmente, moralmente, familiarmente, não tão aceitos assim, porque ele herdou ali no seu convívio social, por exemplo, com o pai, com a mãe, como fazia? É, olha só, esses valores são passados até na construção, né? Na estrutura da personalidade e do caráter, esses valores são passados até sete anos. Na adolescência, como eu disse, vão ser confrontados. Esse adolescente que, porque a ideia é que ele reedite, seja uma edição melhorada, né? Com upgrade ali. É, exatamente. Essa é a ideia. Se esse adolescente, ele começa só a repetir aquilo que ele já vivenciou e viu que não é bom, em geral, ele precisa de ajuda. Aí é quando até entra a terapia mesmo, pra fazer com que ele repense esses valores, porque senão ele vai continuar reincidindo em erros, né? E a ideia é que ele só reincida naquilo que é bom e não naquilo que é ruim. Então ele vai precisar de ajuda. Uma orientação externa, porque aquele contexto já é tóxico pra ele e ele tá repetindo. Então a ideia é ele ter uma ajuda externa. Influência do meio, por exemplo, lá na frente, quando for uma decisão de uma escolha profissional. O pai, é aquela história, filho de peixe, peixinho, é? Olha, o filho de peixe, peixinho, é, facilita muito a vida, sabe? Porque um pai que é médico e o filho também escolhe ser médico, é claro que ele já tem um caminho aí todo aberto pra ele. Ele vai, como vamos dizer, ele vai no vácuo, né? Então o pai já é médico, já tem uma clientela, já tem consultório montado, formado. Já conhece o meio. Já conhece o meio. Então isso vai facilitar. Sabe, pode mostrar os atalhos pra ele, né? Exatamente. Então isso vai facilitar. Agora o que não pode é que isso seja assim, determinado. Eu sou médico, você também vai ser. Isso não convém porque a profissão, ela é escolhida através de talento, né? Ela é escolhida através de vocação. Então é importante que os pais permitam os filhos a escolher. Agora é claro que se ele for escolher a mesma profissão, facilita, assim. É 50% do caminho percorrido. Aí eu pergunto sobre essa questão da influência. Se quando há uma frustração na vida dos pais e elas transferem isso pro filho, como lidar com isso? Às vezes não consegue colocar, estabelecer esse limite e aquilo que eu não fiz você tem que fazer. Isso acontece muito. A projeção, né? Projeta no filho os desejos e sonhos que eram dele e que ele não conseguiu realizar. Isso a gente ouve muito. Ah, porque eu não pude estudar e agora eu tô pagando pra você estudar. Eu queria ser bailarina, eu queria ser médica, eu queria, eu queria. Então os pais acabam tentando realizar os sonhos dele nos filhos. Se os filhos aceitarem isso com facilidade, assim, sem muito conflito, tudo bem, não tem problema. É uma conquista. É uma conquista. Agora, se isso foi imposto, né? Assim, você tem que fazer porque eu não fiz, aí já gera adoecimento. Vai haver conflito no relacionamento e provavelmente essa pessoa não vai ser um bom profissional. Ou no mínimo ele vai ser frustrado, né? Sobre essa frustração, o que que isso implica diretamente pra essa pessoa, pra esse jovem que observou essa determinação do pai, da mãe, da família, se tornou o que ele não queria ser? O que que isso implica pra ele diretamente? Olha, como eu disse, ele pode não ser um bom profissional, né? Ou ele pode, em determinado momento, romper, né? Essa cumplicidade com os pais e decidir fazer uma, tomar um outro caminho. Isso acontece muito. Eu conheço... Que começam uma profissão ou começam até uma faculdade e vai desistindo. E às vezes ele pensa que é ele que tá com o problema. Não é. É porque ele tá indo ali pra uma influência e no meio do caminho ele se descobre, né? Que não é aquilo que ele quer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.